Aproveitamento de jovens na Cabo Verde está fraco. Eu gosto de juventude, tudo se preocupa com sair fora, com viagem. Ninguém fica mesmo na terra, nem para trabalhar e nem para investir. As condições de vir estão caras, as coisas estão caras. Falta de emprego e também o único motivo. O que leva jovens a fugir é falta de oportunidade e em busca de vida melhor. Mesmo que não tenha jovens em emprego, mas não para, são jovens que trabalham com salário mínimo. Talvez aquele salário mínimo, se não é onde é com o mercado que não tem negócio, em termos de alimentação. A necessidade é principal, é que está super. Então, o que leva jovens a ser, a jovem vira melhor. O jovem está a ser muito aproveitado, em termos profissionais, para a maioria de classe de jovens de emprego, normalmente um jovem que tem um licenciador ou um mestrado. ganha trinta e dois ou vinte e poucos. E com aquele valor lá, um jovem que passa a maioria de seu tempo por inflatação dura, é só estar a ser muito aproveitado em termos de conhecimento, é só estar a ser muito remunerado. E com aquela pouca remuneração jovem que está a conseguir fazer uma estimativa para o futuro, que está a conseguir planear o que talvez a futuro jovem está a sonhar, que é ter uma casa própria, que é ter uma estabilidade financeira. E aquele fato da estabilidade, principalmente que você está a levar jovens a sair fora, talvez houve oportunidades. É, consequência para o país, já não começa hoje. Já não começa com a perda de manobra no país. A gente se vê que a gente está a chegar e a entidade de emprego, que está a correr, traz pessoas para o trabalho, entende? E nos países, o mesmo de Santa Bata perde. O Acuato perde jovens, o Acuato perde força de qualquer país, entende? A força nos países é jovem. E a minha também não consigo imaginar, que nos países ali, uns quatro anos. Tudo dia jovem, você está a sair. E jovens de 16, 17, 18 anos, entende? Então, de 1, 12 anos, não sei o problema, não é por isso. Daqui a pouco ainda tem uma população velha, para morrer jovens, por exemplo. O país é para bater de novo. O jovem sai tudo. O jovem normalmente ia sair. Segundo a informação de Quintena, ainda tem cerca de 3 mil jovens que ausentam de país. A verdade é uma... Primeiro, o governo tem que aumentar o salário mínimo. O salário mínimo é muito pouco para construir aqui também. E também para jovens, mais oportunidade, a abrir negócio, a posto de trabalho também. É dar mais oportunidade. É abrir campos. No meu modo, eu tenho várias pessoas, nas várias áreas que estão com a onda-flouca. E já tem tempo de reforma, ou que tenha um, ou dois, ou três empregos, que na realidade, se pode ter um, ou se pode ir para casa, e deixa jovens explorar o mercado. Bom, na minha opinião, o governo tem que estar de ouvir mais para jovens. De ouvir mais para jovens. Principalmente naquela parte de emprego e estabilidade financeira. Para morrer... Nunca tem um... Não pode falar, nunca tem um... Em termos de local de trabalho, em termos de salário, em termos de coisa, acho que isso é muito baixo. Com pessoas que passam cinco anos para fazer licenciatura, por ter o sacrifício... É muito sacrifício para fazer licenciatura. Tem que ser de dobrado mesmo. Para mais tarde, para ter uma vida digna, para ter uma profissão, para ter uma carreira, para fazer uma coisa... Igual se é pouco jovem que está hoje, mesmo que só não trabalhe, é que tem uma confiança para morrer. É um contrato a termo, é um... Fica definitivo. Então, fica sempre aquela angústia. Será que ia contar essa cerimônia de renovar isso, mais aquilo? Então, tudo que ela tem para os jovens, que está pensando além de... Para mim, por exemplo, se tem um contrato que está indeterminado, está para me estagnar, para morrer. Não pode fazer um crédito a vida só. Pelo menos, para morrer. Num banco que dá um crédito, precisam saber que tem uma garantia profissional. A busca de vida é melhor. Outros também... É aquela vontade de ser, vontade de construir, vontade de explorar.